Sejam bem-vindos a mais um vídeo Jogo Esses são aqueles momentos que você vai fazer sempre o básico que eu te peço sempre Deixe o meu canal na tela, inscrever no canal, deixar o teu like Que hoje vamos falar das notícias e vídeos que muito tocaram as redes sociais nacionais Então deixe, se inscreva, deixe o teu like, ativa o sino, dá as notificações Deixa aí nos comentários o que você acha desse vídeo Ou escreve só um AAAAAAA E sem mais delongas vamos ao vídeo Jogo Comentando primeiramente sobre o assunto que marcou os africanos, os lusófonos Epa, todo o público em geral Que foi a morte do músico Edson Daluz Mais conhecido como Manu Azagaya Que foi ontem a enterrar em Moçambique Claro que teve uma grande legião de fãs Acompanhar o corpo do grande artista E também foi marcado com algum desentendimento com a polícia Que não queria que o caixão passasse ao lado da casa do presidente de Moçambique Levaram aí um tempo a discutirem Mas felizmente o caixão chegou conforme indicado Onde as pessoas prestaram várias homenagens ao Manu Azagaya E também as suas filhas tiveram a possibilidade de ler e falar um bocado daquilo que foi o seu pai em vida Onde não nos assentei muito pelo passamento físico do Manu Azagaya Sendo um dos maiores cantores Principalmente do movimento rap lusófono Que, epá, foi muito crucial Para o estabelecimento do rap De intervenção de língua portuguesa Um dos melhores que a África já teve Infelizmente perdemos um grande herói Jogo! Bom, ainda falando daquilo que é o rap Viralizou essa semana a participação do antigo membro Ou líder, não sei, dos calibrados Que é o Molatom Latom, Latom, Latom Um grande cantor também aqui na banda Mas viralizou um trecho da participação dele no Fly Podcast É isso, Fly Podcast No Fly Podcast Ele falava sobre uma das coisas que aconteceu na vida dele Que ele não esquece Mas esse acontecimento deixou os angolanos embasbacados Incrédulos sem entender E nessa história ele contava como é que ele barrou a Serena Williams Sim, a Serena mesmo Aquela que você conhece A maior jogadora de tênis do mundo E o Latom dos Calibrados Barrou uma foto com a Serena Williams Quando eu ouvi essa história Na manchete Claramente que eu comecei a falar Poga, não tem sentido Não faz sentido Praticamente nós estamos a lidar com um Naldo Bene Versão angolana Daqui a pouco ele só falta vir a público falar Que a Serena estava ali receber Oh meu Deus Fucking shit This is Latom right here This is Latom Bro, you are family You come here In my city And don't sit with me Don't come to comprimate me So We take a picture Na hora do take a picture O homem pega barro a moça Com certeza na minha cabeça A história estava assim formada Tanto é que Para quem conseguiu me stalkear um bocado Eu tive alguns likes Nesses comentários que eu fiz Eu fiz um comentário do gênero Eu disse Meu Deus Nós estamos claramente com um Naldo Bene Aqui Mas quando fomos ouvir Direitamente em primeira mão Aquilo que aconteceu Eu fiquei embasbacado É que a história É 100% plausível E totalmente compreensível Eu também Tipo Mudei da hora Da água pro vinho Assim no estalar de dedos Vou explicar para o meu público Que não sabe o que aconteceu O que aconteceu propriamente O latão estava nos Estados Unidos Estava saindo dos Estados Unidos De volta para Angola Só que O voo dele Fez cala em Nova York E como ele não é burro Nem nada Pensou Mano Eu posso perder um voo E depois pagar de novo Esse voo Mas está aqui em Nova York É para aproveitar O que ele fez Ele simplesmente foi aproveitar Ligou para um amigo Que também estava em Nova York E falou Bro Estou aqui em Nova York Quero curtir contigo E ele foi curtir Com aquele amigo E aquele amigo De certa forma Na boate Onde eles foram Era um bocado conhecido Quem é que não tem Um wiki O rei do camarote No bairro dele Isso acontece sempre E quando ele chegou No sítio Onde eles foram curtir Um club Então tinha uma grande fila Mas como ele estava Andando com o rei do camarote Daquela banda Os guardas abriram Abram alas Abram alas Que vai passar Pessoa séria E abriram alas Ele e a comitiva Foram E o latão Estava lá acompanhado O latão Estava lá Mais deslumbrado Do que outra coisa Segundo ele Contar na história Porque ele não Estava acostumado Em estar nos Estados Unidos Sentado Dessa forma A curtir A curtir sério E simplesmente As mulheres E um monte de garrafas Ao redor dele Só que qual era a cena Naquela época Estamos a falar Mais ou menos 2007 a 2010 Era a época Onde o Lil Wayne Estava a bater muito E o Lil Wayne Como nós sabemos Foi muito influência Dos rappers angolanos Então na época O latão Estava com dreadlocks Se vestia parecido Com o Lil Wayne Calça jeans Camisa branca De outros mambo Parecidíssimo com o Lil Wayne E Nesse momento É nesse quesito Que surge a Serena Williams Que Alguém Que estava Andando com a Serena Williams Que estava No lado da mesa Fui falar com ele Bro Take a look Take a look Bro Take a look Serena Williams Está aqui do lado Quer tirar uma foto contigo Porque você está Muito parecido Com o Lil Wayne Aí O caldo entornou Aí o latão Se chateou E o latão Simplesmente Disse no nigga Que lhe chamaram Para vir Chamar ele Para tirar fotografia E a mano Vai tirar foto Com o Lil Wayne Dica Lixada Eu gostei Sério Eu gostei Dessa cena Não sei Mas epa Esse mambo Pode ser muito Fictício Mas Eu gostei Da dica Porque Mano Se a Serena Estava a tentar Tirar uma foto Com o latão E sabendo Que o latão Não era O Lil Wayne Lógico Estava a tirar Uma foto Com alguém Parecido com o Lil Wayne E provavelmente A Serena Naquele tempo Já era amiga Do Lil Wayne Não tem como Ela na época Se eu bem me lembro Também Ela namorava Com o Redful Dos Ellen Feo E ela conhecia O Lil Wayne Conhecia o Tunch E com certeza Era pra tirar Uma foto Depois fazer Chacota Com outro E lá No Lil Wayne Olha esse Wee Tá parecido Contigo Não sei o que mais Imagina só Se com o latão Amor se bater Assim A querer tirar Foto Porque ele Tá parecido Com o Lil Wayne Imagina se o KJWN Tivesse lá Ela falava O soja Do Lil Wayne Esquece E eu Opa Não É muito Base Pro latão Eu gostei Não tem nada A ver Com alguém Te encontrar No elevador E te prometer Um álbum Do Drake O Take Care Não tem nada A ver Com histórias Mirabolantes É uma história 100% Plausível Sendo que Ele tava Para ser Uma chacota Era Tava ali Fazer de palhaço Praticamente Então Epa Muita gente Tá aí A fazer piadas Sobre Essa história Que o latão Conta Mas Eu Estou 100% Não sei se Vou falar De acordo Mas é que Essa história Me convenceu No meu ponto de vista Aconteceu E pela forma Como ela foi contada A história Aconteceu E O O Já tava lá O Lil Wayne E o latão Ele fez muito bem De barrar A Serena Willians Exatamente Por esse motivo Não importa Se a Serena Que tem 1 metro E 90 De pernas Alta Grande Trouxuda Claro que Quando ele chegou Em casa Chorou no banho Por não ter tirado Aquela foto Com a Serena Willians Mas com certeza Ele nunca ia ver Aquela foto Porque quem ia tirar A foto Seria a Serena E provavelmente Ia virar A chacota Do bairro Olha aqui Esse Parecido Que Estúpido Ia acontecer Fizeste Muito bem Não terá Essa foto Fizeste Muito bem Jogo Bom pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueça Deixar um bocado A tela Se inscreva no canal Deixa o tola Compartilha esse vídeo Traga mais amigos Aqui Para se inscreverem No canal Ativa o sino Das notificações Assista esse vídeo Que está aqui Aí mesmo lá com o dedo O concursor Nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei